A metodologia UNIC vem sendo desenvolvida nos últimos 10 anos para levar você aonde você quer chegar. Olha o que os nossos alunos falam sobre os programas de resultados. Para cada pessoa, uma meta. Antes de entrar na UNIC, eu tentei desde dança a Muay Thai, a academia, a funcional na praia, e eu não conseguia me prender a nada. Quando eu entrei na UNIC, eu entrei no programa emagrecimento. E depois de aproximadamente um ano, meu professor me mudou para o programa Performance. Estou lá já há quase um ano e meio. Por causa do ambiente, das pessoas, os professores têm um tratamento especial com você. Faz você querer realmente participar daquilo e ter uma vida melhor. UNIC Espaço de Metas. Muito mais que uma academia.